O fone. Aquele quarto vermelho ali é porque no contrato, o cara só deixou eu postar três vezes por ano. O quarto vermelho. Ele não queria que eu postasse. Eu não posso me referir ao quarto vermelho como em português, Dungeon do Sexo, Quarto Vermelho e tinha mais um nome. Tinha mais um nome. Não lembro outro nome. Era Sex Room. É Quarto do Sexo, Dungeon do Sexo e Quarto Vermelho. Dungeon é... Eu nunca ia usar esse termo. Ele que me deu a ideia. Gostei da ideia. Mas é porque o cara é um árabe. Eu acho que ele é árabe. Eu não sei o que ele é, não. Ele é o dono do Albilal, o time do Neymar. Ele é muçulmano, acho. E ele não queria que as pessoas soubessem que ele tem aquilo em casa. Então, tipo, nas fotos da casa não mostra. Só que ele não botou num contrato que meus amigos não podiam mostrar. Então, eu nunca postei no meu Instagram. E eles botaram que eu não posto no meu Instagram. Só que nos seus amigos não... Meus amigos podem. Então, a galera sabe que existe porque eu... O que que tem lá? Umas machadinhas? Pô, tem um X pra amarrar a pessoa assim. E ficar rodando? Tem um negócio no teto pra... Não, não. O X não roda não. É que é só pra amarrar, né? Tem um negócio no teto pra prender no teto. Tem uma cadeira. Aquelas cadeiras eróticas, tem? Tem. Você sabe... É totalmente essa sala aqui ou um pouco maior? É maior. Maior? Cabe 10 pessoas. Cabe 10 pessoas pra fazer o Gang Bang lá. Nossa. Eu acho? É um suru... Eu acho! Eu acho. É um suru quarto. É um suru quarto. É um suru quarto. Tá, mas você já colocou 20 lá, né? Quantas você já colocou lá? Nunca entrei lá, não. Nunca entrou lá? Só seus amigos, né? Na broderagem. Na broderagem. Pior que uma vez eu já tava no quarto dormindo. Aí do nada... Qual? No dark room? Não. Ah, tá. Desculpa. Você tava dormindo e aparecendo seis mulheres. Do nada. Sumonou, sumonou. Seis garotas. Sumonou, bro. Começou a surgir do chão. Sumon. Com uma fumaça assim. Não, eu tava no quarto. É o John. O John Vlogs. Aí ele chegou pra mim assim, do nada. Meu telefone tocando, eu já quase dormindo ele. Ligo o som do quarto vermelho. Ele me manda foto. Quatro pessoas dentro do quarto. É. O John? O John. Ele apareceu lá. Quatro homens dentro do quarto. Não, eu tava lá em casa. Aí era o Cabrito Mau Mau. Gordão da Tijosa. O Enisão. O Enisão. O Enisão. Não, o Enisão agora não mais, né? RPF. Ah, é verdade. Não, sabe o que é pior? Uma das meninas que foi lá pro quarto. Aí ela falou. Tiraram muita coisa daqui de dentro, né? Aí eu falei. Não era a primeira vez. Aí ela. Não, aqui ficava um chicote. Aqui ficava uma corrente. Aqui ficava... Como é que você sabe disso? Ela aqui, eu já vim aqui. Ela mostrou o vídeo dela entrando no quarto cheio de chicote, cheio de tudo. Segunda vez dela no quarto. Pelo jeito, ela roubou metade do quarto na primeira vez. As amigas dela, né? O Donald tirou os bagulhos e levou embora. Caralho. Ou você não lembra que você levou lá. Ah, tá. Pode ser que foi o usuário anterior, o locador anterior, pode ser, então. Não, acho que o dono da casa tirou, né? Acho que é um bagulho particular, né? Esse negócio de sexo aí, né? Ah, é. Não vai, por exemplo, um... Sei lá, um consolo. Você não vai deixar lá pra uso, né? É, não dá. O consolo aí... Você vai levar, né? É o mínimo. Imagina, tem que colocar ácido sulfúrico depois pra limpar a blanda. Imagina, se aluga a casa, tá um consolo usado lá. Ó, você pode... Isso aqui vai espartir o aluguel. É, rapaz, a casa vem com prato, talher, consolo. Consolo. Vem com o quê? Consolo, consolo. Você pode ficar à vontade. Algema. Não, mas só pra entender, quer dizer, o John foi lá na sua casa e utilizou o Dark Room. Não sei. Ah, não sei, mas ele mandou ligar o som do Dark Room. É, às vezes ele tava lá ouvindo música. Ah, ele queria ouvir música com a galera. Fazer o conteúdo. Quem mais tava lá? O Mau Mau tava também? Não, só foi o John e o Marco que trabalham com ele. E quantas meninas? Não sei. Não deu pra contar, muita gente. Acho que nunca foi nenhuma, não. Mas como é que é isso, mano? O pessoal bate lá em Los Angeles, seus companheiros, você fala, ah, mano, não tô fazendo nada, cola aí na minha mansão. Ah, pô, porque eu gosto da galera, né? Você mora sozinho lá? Ora, eu e meu irmão. E minha irmã? É boa ter minha irmã pra estudar lá também na escola. E aí vai uma galera lá, quem tá lá nos estentes, cola lá, pá. A hora que você quer, você faz uma revoada lá, é isso? É. E você tem o contato das americanas e chegar um monte. Cara, você vai conhecendo um monte de gente, né? Tu pega uma casa carona, lá a gente vai salvar até duas. É 150 milhões de dólares essa casa? Não, 150 milhões de reais. De reais? 150 milhões de reais, um pouco mais. Mas aí eu aluguei, né? E... O que a gente tá falando da festa... Não, que você falou assim, só vai até duas da manhã. Isso que é uma merda nos Estados Unidos, é. Não, eu acho isso bom. Porque eu não gosto de ficar na boate até três da manhã. É bom pra você que tem uma casa de 150 milhões. Faz sentido, faz sentido. O cara que volta pro casebre dele é uma bosta, acabou o rolê. É, né?